Hora de dica feminíssimo por aqui, hora de falar de Alfredo, Alfredo Comércio de Carnes. Uma boa refeição, depende de bons ingredientes, não é? E Alfredo Comércio de Carnes é maravilhosa, gente. Não é à toa que está há mais de 60 anos no mercado. Vocês ouviram bem, mais de 60 anos aqui em Porto Alegre, abastecendo hotéis, bares e restaurantes. Alfredo, hoje em dia, tem também uma boutique de carnes, além do sistema de delivery. Alfredo resolveu trabalhar com o consumidor final e dar esse presente para nós, que é aquela carne selecionada, cortes incríveis, tudo assim, feito na hora. Se a gente vai ali na boutique de carnes, a gente pede para moer a carne na hora, para cortar em miscas. Eles nos entregam a carne exatamente fracionada, como nós desejarmos. E Alfredo também tem o sistema de delivery. Você pode pedir a carne que você quer e eles mandam na sua casa, na porta da sua casa. Tem mais comodidade? Tem. Além de tudo isso, Alfredo tem preço de distribuidor. Quando a gente pensa assim, que não basta ser a melhor, não basta ter os melhores cortes, ainda tem preço de distribuidor. Tem melhor? Não tem, não é? E todos os dias no Instagram, o Diego tem alguma promoção. Então fica de olho, porque carne não pode faltar na nossa mesa, não é? E Alfredo tem que estar ali, presente todos os dias com o melhor.